Pelo menos 400 municípios com risco de deslizamentos, enxurradas e inundações devem ser mapeados até o final desse ano. A topografia das cidades está sendo analisada a partir de imagens de satélite e equipes de especialistas coletam dados nos locais de risco. Todas as informações ficam armazenadas no Centro Nacional de Monitoramento e alertas de desastres naturais. O governo quer chegar até o final do ano com o mapeamento de 400 municípios em alta definição com a integração do sistema de prevenção de alertas. Segundo Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o trabalho será acelerado com o reforço de mais geólogos na equipe, com a contribuição de universidades e também da Petrobras. A Petrobras tem, por um lado, uma própria necessidade, porque ela coordena todos os riscos nos gasodutos e oleodutos. Então, todas essas áreas, que são principalmente áreas rurais, elas precisam ser monitoradas também. Então, a própria segurança da infraestrutura de transporte de óleo e gás pelos dutos, ela também fará parte do sistema. Mas, mais do que isso, a Petrobras tem uma capacidade muito grande em insercionamento remoto, ela tem uma capacidade muito grande do SEMPS, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras. E também uma definição hoje da reunião é que nós proporemos à Petrobras para criar uma rede temática financiada com recursos do Fundo Setorial do Petróleo para pesquisa e desenvolvimento em desastres naturais. Até o fim de 2014, o governo quer ter o mapeamento de todos os municípios brasileiros que apresentem riscos de desastres naturais, cerca de 800 ao todo. E, de acordo com o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, uma novidade é a expansão dos Centros de Controle para São Paulo e Santa Catarina. Nós vamos começar a definição hoje de quantos técnicos do governo federal farão o mesmo papel que estão cumpridos já nos estados da região sudeste.